Em um momento marcado pela celebração do Ano Novo, os mexicanos foram surpreendidos por um intenso barulho de troca de balas e diversas colunas de fumaça que se erguiam ao céu, como em uma espécie de cena de filme apocalíptico. Enquanto os mexicanos brindavam a memória de seus entes queridos, mal sabiam que um líder perigoso de uma grande organização mexicana, mais conhecido como El Neto, estava prestes a protagonizar uma fuga de prisão audaciosa, desencadeando um evento de magnitude nacional e deixando um rastro de vidas perdidas em seu rastro. No vídeo de hoje, exploraremos um pouco mais os detalhes de quem era esse personagem enigmático, como ele agia e como conseguiu escapar das garras da justiça. Saudações guerreiros e guerreiras, sejam todos muito bem-vindos ao canal. Se você é fascinado por narrativas de suspense e ação, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, ativar o sino e deixar o like, pois isso nos ajuda muito e faz com que o YouTube nos recomende para mais pessoas. Dito tudo isso, agora bora pro vídeo. Quem é o capo mais implacável na história do comércio de pó no México? Se sua resposta foi Joaquim, o bigode de Sinaloa, você está enganado. Apesar de sua brutalidade, pelo menos era um homem com quem você podia negociar e, no mínimo, mantinha um nível de estabilidade em sua cidade natal, Sinaloa. Agora, se sua resposta for a família Arellano, lamento dizer a vocês mais uma vez que estão equivocados. Apesar de toda a insanidade que se vive hoje no estado de Sinaloa, os filhos de Guzmã também demonstraram ter uma disposição ainda maior que a do pai, um dos capos mais impiedosos da história. Neste momento, acredita-se que o temível Mencho, o líder da organização CJNG, que é considerada uma das mais poderosas do mundo, já mostrou diversas vezes que sua organização está preparada para tudo. Mencho não precisa de muitas apresentações. Estamos falando de um capo que foi o primeiro a levar a batalha ao limiar do exército mexicano, e o único até agora a mandar um recado pessoal ao procurador-geral do exército, enviando-lhe a cabeça de um porco como uma bola de futebol. Inclusive, desencadeou um evento a nível extremo na cidade de Guadalajara para facilitar sua própria fuga. Essa é toda a apresentação que você precisa como prova de uma natureza impiedosa, e nos anos seguintes, a maioria das pessoas estava segura de que ninguém poderia superá-lo. Estávamos certos de que não haveria nada pior do que Mencho, mas ao que parece, nossa visão era um pouco limitada, porque os atos que Mencho começou no início dos seus 30 anos, para colocar sua organização no mapa, Neto já havia conseguido antes de completar seus 18 anos. Ernesto é o Neto Pinon, é o que poderíamos considerar um prodígio da organização. Se classificarmos capos de acordo com o grau de falta de empatia, Neto estaria no topo, acima até mesmo de Mencho, e vou contar pra vocês o porquê. Para a polícia mexicana da cidade de Juárez, Neto era um dos mais perigosos devido às atividades criminosas que exercia desde sua jovem idade. Depois de 10 anos encarcerado no presídio de Ceres, ou 3 na cidade de Juárez, Ernesto Alfredo Pinon de la Cruz, mais conhecido como Neto, escapou das grades. Após coordenar um ataque local de fora de sua cela, a fuga aconteceu no domingo, 1º de janeiro, junto com outros 26 detentos que causaram um tumulto nas instalações, resultando na queda de 10 guardas e 7 prisioneiros. Esta seria a segunda vez que Neto tenta escapar, mas desta vez com sucesso. Em agosto do ano passado, sua primeira tentativa não teve um final feliz para os interessados nele e em seu grupo criminoso. O secretário da Defesa, Luiz Cresencio Sandoval, anunciou em uma coletiva de imprensa que Neto recebeu uma sentença de 224 anos de prisão. O juiz responsável por seu caso sentenciou Ernesto Alfredo Pinon de la Cruz a mais de 200 anos de prisão por ser responsável por 13 raptos aos 21 anos. Além disso, ele era considerado o jovem mais perigoso do México, pois começou a cometer crimes desde muito jovem, junto a diversas organizações. Aos 18 anos, começou a raptar pessoas e liderar um grupo nas ruas. No entanto, ele só cumpriu 10 anos de sua pena, já que na véspera do ano novo, conseguiu escapar do presídio 3 na cidade de Juárez. Mas o que aconteceu com Neto em Juárez? Nas primeiras horas da manhã de domingo, 1º de janeiro, começaram alguns problemas na cidade com o objetivo de distrair os policiais e fazê-los baixar a guarda. Meia hora depois, atacaram o presídio Séris 3 e o chefão enviou seus homens para controlar a situação. Os sicários do chefão estavam preparados e derrubaram 10 oficiais. O tiroteio entre policiais e criminosos era dentro e fora do presídio. Os moradores estavam assustados com a troca de tiros e também temiam que os presos escapassem. O objetivo era libertar Neto e até o momento, tudo estava indo conforme o plano. De acordo com os relatórios da polícia municipal, os prisioneiros chegaram à cela do líder dos Los Méxiques e conseguiram retirá-lo de lá. Após o ataque, foi feito um inventário de tudo o que havia em sua cela, mais de 24 equipamentos bélicos, incluindo até coletes à prova de balas. Infelizmente, Neto já tinha escapado e espalhado o pânico nas ruas. Os moradores afirmaram que os criminosos semearam terror pelas ruas e roubaram seus carros para fugir do local. Essa foi a primeira fuga sem sucesso de El Neto. Salve, família! Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família! Esta foi a fuga que deu certo. Agora falaremos sobre a fuga que não deu certo de Neto. Em 2010, este capo teria tentado escapar através de um ataque armado enquanto estava sendo transferido para outro presídio. Os sicarios tentaram resgatar três jovens raptores, incluindo Neto. As autoridades informaram que o incidente resultou em uma pessoa derrubada, uma ferida e uma ferida levemente. O secretário de Defesa mencionou em uma coletiva de imprensa que, no Cerezo III, existem três celas VIP e foram confiscados 7 milhões de pesos em uma dessas celas. Elas são notavelmente bem equipadas em condições muito diferentes das demais. O dia em que Neto perdeu um olho ao tentar escapar da justiça, foi quando, porventura, Neto também perdeu um olho ao tentar escapar da justiça. Isso aconteceu quando o governo de Chumaua divulgou informações pessoais dos detentes fugitivos do presídio da cidade de Juárez. E a ficha de Ernesto Alfredo Pinon de la Cruz despertou um interesse especial. Por que ele usava esse tapa-olho no olho direito? Essa foi uma das perguntas mais frequentes em relação à sua fotografia, que pode ter sido tirada em 2017. A versão mais difundida, apoiada por relatos jornalísticos, sugere que tudo ocorreu devido a um descuido no meio de uma operação dos Mexiclis, até então sua organização criminosa. Tudo remonta a dezembro de 2010. Naquela época, Neto já havia sido detido e se tornado um dos raptores mais temidos de Chumaua, devido à presença de sua organização criminosa na cidade de Juárez. No dia 6 daquele mês, Neto estava sendo transferido em uma van penitenciária de um tribunal para o Centro de Reinserção Social, o Cerezo número 3. Ele tinha saído de sua cela na prisão para uma audiência judicial. Pouco antes das 20 horas, o comboio de segurança foi interceptado por pelo menos dois veículos com indivíduos fortemente armados. Eram os sicários de Neto. Todos eles eram sicários de Neto que estavam ali para resgatar o chefão. O grupo começou a disparar contra a van que viajava a Neto. Além das balas, eles usaram granadas na tentativa de impedir seu retorno à prisão. Os sicários chegaram em dois veículos, de onde começaram a disparar contra as unidades de escolta da polícia processual, que naquele momento estavam na rotatória do quilômetro 20. O distribuidor viário, Benito Juárez, localizado ao sul da cidade, foi o local exato do ataque. Especificou Arturo Sandoval, porta-voz da Procuradoria Geral do Estado naquele momento. Quando o ataque começou, uma viatura da polícia ministerial estava passando pelo local. Ao perceberem o perigo enfrentado pelos oficiais penitenciários, decidiram apoiar na troca de balas. O grupo de sicários não tinha previsto a participação dos agentes ministeriais e o fogo interrompeu sua operação durante o tiroteio. Neto foi atingido no olho e perdeu sua visão quase que imediatamente. Ele não conseguiu concluir sua fuga e foi detido pelas autoridades. Notícias da época mostraram o capo deitado em uma maca com uma bandagem cobrindo seu olho direito e manchas de sangue pelo peito. Embora o líder da quadrilha não tenha conseguido escapar, nem tudo foi trágico para a organização naquele dia. No mesmo veículo viajava seu amigo e principal subordinado, Cesar Vejamunós, conhecido como Tilim. Comparado ao seu chefe, ele conseguiu aproveitar o pânico e a confusão do momento para se esquivar dos agentes. Diante da perseguição que a procuradoria iniciou contra ele na semana seguinte, ele fugiu para os Estados Unidos, onde permaneceu até setembro de 2014, quando o Departamento de Detenção e Deportação dos Estados Unidos o entregou ao governo de Chihuahua. Ele havia sido detido em um restaurante em El Paso, Texas, em dezembro de 2011. Uma outra versão da história sugere que Neto e Chilin subordinaram os guardas e saíram do veículo tranquilamente, ainda vestindo seus uniformes do Cerezo. Durante um patrulhamento de vigilância, policiais ministeriais ouviram ele. Após os criminosos ignorarem sua ordem para parar, eles abriram fogo. Segundo essa reconstrução dos acontecimentos, teria sido nesse momento que Neto foi ferido no olho, enquanto Chilin conseguiu escapar. A fuga aconteceu no Ano Novo. Apenas seis horas haviam se passado em 2023, quando os ataques coordenados começaram na cidade de Ruares. Eram ações pequenas para despistar a polícia do alvo principal, o ataque ao Cerezo III. Às sete horas da manhã, o motim na prisão começou. Já haviam tentado libertar Neto em agosto com o mesmo modus operandi. No domingo, o chefe dos guardas mobilizou suas forças para controlar a situação, mas os presos estavam equipados e acabaram com dez oficiais de segurança que foram agredidos pelos detentos, declarou o secretário de defesa, Luiz Cresencio Sandoval, nos dias seguintes. Enquanto o caos desenrolava lá dentro, de fora se aproximavam as vans blindadas com homens equipados, que começaram a disparar. Algumas balas atingiram familiares dos encarcerados que estavam aguardando para visitá-los. A situação só foi controlada às dez horas da manhã, quando os militares chegaram. Até esse momento, os criminosos já haviam libertado Neto, e no caminho, quase outras trinta prisões foram realizadas. Foi uma fuga digna de um filme. Isso expõe a periculosidade que reina nas prisões mexicanas, que longe de serem locais seguros, muitas vezes se tornam feudos onde os próprios criminosos comandam. Neto, por exemplo, era um desses presos com celas de ouro, como Sandoval os descreveu, desde televisores e celulares até cofres. Neto estava lá desde 2009, quando foi capturado por rápido execução. Com apenas 20 anos na época, Neto já tinha um histórico gigante. O multinho ocorreu em agosto na mesma prisão, com o objetivo de libertá-lo. No entanto, mesmo com 11 corpos deixados pelo caminho, eles não conseguiram. Isso desencadeou uma briga entre os Mexicles e os Chavos, supostamente coordenado por ele e pelo então governador de Chihuahua, Javier Corral. Neto era definido como o capo mais duro e desalmado de seu grupo, um dos principais geradores de violência na cidade a partir do presídio, e agora ele estava de volta nas ruas. No entanto, o reinado em liberdade durou pouco tempo para Ernesto Alberto Pinon de la Cruz. Conhecido como Neto, sua liberdade durou apenas 5 dias. Uma operação de segurança localizou em uma residência na colônia de Los Astecas, no oeste da cidade. Ao ser detido, houve um confronto armado, que resultou em Neto ferido gravemente. O governo estadual informou que ele caiu enquanto estava sendo levado para o hospital. As autoridades não forneceram informações sobre outras vítimas no confronto. A audaciosa fuga de Neto colocou a cidade fronteirista em alerta. Mais de mil agentes do exército, guarda nacional e polícia estadual ficaram desde então patrulhando as ruas, estações de ônibus, o aeroporto e os postos aduniários, por onde diariamente passam milhares de pessoas a caminho dos Estados Unidos. O criminoso não tinha ido muito longe, sendo localizado em uma casa entre as ruas de Toltecas e Sexuales, após 48 horas de trabalho da operação encarregada de encontrá-lo. Nessa primeira residência, ocorreram os primeiros tiros antes de conseguir capturá-lo. De acordo com a versão do governo, Neto conseguiu escapar em um veículo, mas colidiu em um posto de gasolina, no qual atirou contra as forças da ordem, sendo gravemente ferido e posteriormente vindo a óbito, conforme afirma o comunicado oficial. Após o ataque, os agentes apreenderam um veículo BMW blindado, oito pistolas e cinco coletes à prova de balas. Horas depois, o procurador do estado, Roberto Fierro, anunciou em uma coletiva de imprensa que naquele mesmo dia, também foi capturado Jesus Rojas Ruiz, um dos 30 detentos que haviam fugido da prisão no dia 1º de janeiro. Por fim, mesmo com a queda de Neto, as autoridades seguem oferecendo uma recompensa que varia entre 300 mil a 5 milhões de pesos por quem puder fornecer qualquer informação sobre os presos que ainda estão sendo procurados. Bom, galera, esse foi mais um episódio daqui do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. O que vocês acharam dessas fugas do Neto? Deixem aqui embaixo nos comentários que eu quero saber a opinião de vocês. Você que não é inscrito, já se inscreve e ativa o sino. E também deixa o like, porque o like ajuda a gente muito. Galera, desejo a todos muita saúde e muita paz. E é isso aí. Até a próxima. Salve, família. Se você acompanha e gosta do meu trabalho, eu preciso muito da ajuda de vocês. Dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. E para os apoiadores do canal, vão ter diversos brindes para vocês, meus amigos. Então, se você quer que esse conteúdo continue rolando, dá um pulo lá no Apoia-se e se torne um de nossos investigadores daqui do canal. Valeu, família. Apoia-se e se torne um de nossos amigos.